Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estão todos bem? Que bom que estão todos bem! Vamos começar a nossa aula de hoje agora? Vamos lá? Água aí do ladinho para ficar hidratado. Aula de número 53, 19 de maio, quarta-feira. A área de hoje é linguagens e o tema é análise linguística. Vamos lá para o nosso calendário? Olha só o nosso mês de maio. Nós já estamos na contagem regressiva, né, gente? 19, quarta-feira. Sabe quantos dias está faltando para o final do mês? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze dias. Na última aula, nós vimos formação de palavras, preparação de palavras, espaçamento entre palavras. E nós também vimos que as consoantes, junto com as vogais, produz um som que são das sílabas. Nós trabalhamos a música o pato na última aula. Não, na última aula nós trabalhamos com culinária, mas com relação às letras, a última aula que nós trabalhamos, formação de palavras, separação de palavras, foi a nossa aula do pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lembra? Isso mesmo. E a Pró trouxe palavrinhas que vocês já estudaram para a gente recordar esse assunto. Vamos lá? Olha só. Que bichinho fofo é esse? O gato. Isso mesmo. O gato. E como era que a gente separou? Como foi que a gente separou? Isso. Gato. E nós formamos uma outra palavra, trocando a primeira letra. Vocês estão lembrados? Justamente. E você lembra qual foi o nome que a gente formou? O nome desse outro bichinho. Rato. Rato. Isso. Muito bem. Nós também. Nós também vimos outro bichinho. No caso, é uma menininha. Que bichinho fofinho é esse, gente? Uma pata. Ó. Pata. E como nós separamos? Pá. Isso. Não esqueçam de usar o dedinho na ponta do queixo. Ó. Todas as vezes que abrir a boca. Ó. Pá. Tá. Ok? Parece uma coisa simples e boba, né, gente? Mas não é não. Essa técnica de contar as sílabas na pontinha do dedo e do queixo ajuda vocês muito. E lá na frente, quando vocês estiverem em terceiro, quarto, quinto ano, vocês não vão mais precisar fazer isso. Porque vocês já estarão bem, ó, sabidos e espertos com relação à separação das sílabas, ok? Vamos ver qual é o próximo desenho? A lata. Fala lata. Isso. Lata. Duas. Isso. Duas sílabas. E agora? Qual será a palavra que tem aí? Um. O dedo. 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 Isso. E agora? Quem será que vem? Um dado. Dado. E agora? Uma aipim? Uma cenoura? Um chuchu? Não, Pró. É uma batata. Vamos lá? Batata. Três pedacinhos. Três sílabas. Batata. Isso mesmo. E qual será a próxima palavra? Qual será o desenho que a Pró vai colocar aí? Uma barata. Vamos lá? Barata. Também três pedacinhos. Vocês lembram que essas palavras, nós trocamos algumas letras para dar origem a novas palavras? Nós tivemos a palavra patata. E aí nós trocamos a terceira letrinha. Nós trocamos a letrinha T pela letrinha R. E formamos a palavra barata. Isso mesmo. Mas se a Pró agora trocasse a última letra pelo O, qual seria a palavrinha que seria formada? Barata. E eu trocando a última letra pelo O, como ficaria? Ficaria barato. Isso mesmo. As palavras podem dar lugar a outras palavras quando nós trocamos letras ou sílabas. O que é isso? Uma panela. Vamos separar? Panela. Quantos pedacinhos nos dedos aqui? Três. Então, quando eu for separar lá no meu caderno, na minha folha, no meu livro. Quantas vezes eu vou ter que dividir? Três. Mas, ó. Em cada pedacinho, as letras que você, ó, consegue ouvir, ó. Pa-ne-la. Olha como vai ficar. Viu? É tão importante a gente prestar atenção nessas coisas. São dicas muito importantes. Falar pausado. Falar com vontade. Não falar muito pra dentro, não. Olha como foi que a prova falou. Panela. Pa-ne-la. Dá pra você ouvir os sons e entender qual letrinha vai naquela sílaba. Combinado? Muito bem. Vamos mudar uma letrinha em panela para formar janela. Pala janela aí. Isso. Agora, separa usando os dedinhos no queixo. Vamos lá? Já-ne-la. Ó. Muito bem. Entendeu? Agora, nós vamos tentar formar outras palavras a partir da palavra pata. Vamos lá? Pata. Lata. Gata. Rata. Bata. Data. O que foi que nós modificamos nas outras palavras? Nós modificamos uma letra, uma sílaba. O que nós mudamos para dar origem a essas cinco novas palavras? Nós mudamos a primeira letra, a letra inicial. Agora, nós mudamos para dar origem a palavra pata. Aí, agora nós temos a palavra pato. Fale pato. Isso. Pato. De pato, eu posso formar a palavra jato. Posso formar a palavra gato. Posso formar a outra palavra também. Rato. Bato. Mato. Você consegue perceber o som de todas as letrinhas? Sim, você fala devagarzinho aí, bem pausado. Fale pato. Isso. Você consegue falar todas as letrinhas para mim? Isso. P-A-T-O. Agora, nós vamos formar algumas palavras com a letrinha A. O que eu acho legal da letrinha A, é que a letrinha A, ela é assim, sabe? Uma vogal muito legal e que ela nunca muda o sonzinho dela na sílaba, não. A letrinha A, ela é bem perta, bem descolada. E toda consoante que anda com a letrinha A, permite que a letra A seja ouvida dessa mesma forma. Olha só. B-A-C-A-D-A-F-A-G-A-J-A-L-A-V-A-T-A-F-A. Ó, vá, 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 vá. Vamos lá. Então, a sílaba primeira vai ser a sílaba Fá. Nós vamos formar palavrinhas que comecem com a sílaba Fá e vamos usar as outras sílabas para formar palavras. Você já consegue ver alguma palavrinha aí? Consegue fazer essa ligação da sílaba inicial Fá, do meio. Aqui tá coloridinha. Com as outras sílabas? Vamos ver. Qual a primeira palavrinha? Fá, 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 Fá É porque nós podemos formar palavrinhas com as sílabas em uma ordem e usar as mesmas sílabas para formar outras palavras. Olha só. Maca, cama. A Pro usou as mesmas sílabas. Ma e ca. E ouça aí. Maca é aquela caminha que eu tenho nos consultórios, nos hospitais. Maca. E se eu colocar o ca primeiro, ó. Ca, ma. A cama é que a gente usa na nossa casa. Vamos ver outra palavra? Vaca. Isso. Vaca, você sabe que é aquele ser vivo, o animal que produz leite. A mulher do boi, a mãe do bezerrinho. Vaca. Eu consigo formar uma outra palavra com essas mesmas sílabas? Cava. De cavar. Isso mesmo. E agora? Boca. Boca. Será que eu consigo formar uma outra palavra usando essas mesmas sílabas e só trocando elas de lugar? Boca. Consigo. Qual é a palavra? Cabo. Cabo. O cabo que põe na vassoura, no rodo, na pá, na inchada. Isso mesmo. Olha só. A Pró só trocou a sílaba de lugar e formou uma outra palavra. Temos mais alguma palavra? Saca. Saca é aquele saco bem grande de feijão, de milho. Aquele que a gente vê nos armazéns, no centro de abastecimento, na feirinha. Quando você vai nesses lugares, você vê aquele sacão de calamasso. O nome daquilo é a saca. E eu posso utilizar essas duas sílabas para formar uma outra palavra? Lógico. Casa. Agora, a Pró vai colocar para vocês algumas imagens. Lá nos pedacinhos, não tinha como a Pró encaixar a sílaba. Então, a Pró fez uma tabela ao lado e nós vamos fazer a leitura da imagem e escrever a palavrinha inteira ao lado. E aí, nós vamos preencher o espaço vazio que está nas palavras ao lado de cada figura, ok? Vamos lá. A primeira imagem é sapato. Como é que você escreve sapato? Vamos lá? Sapato. Isso. Bola. Escova. Apito. Boca. Vamos continuar as palavrinhas do outro lado da tabela. A gente chama isso lapiseira. Mas o nome disso é esse aí, viu gente? É apontador, porque ele serve para fazer a ponta do lápis. Ele serve para apontar. Então, o nome certo desse material escolar é apontador. Nós conseguimos preencher todos os espaços que estavam vazios e estavam faltando uma sílabazinha. As vezes uma vogal é uma sílaba completa de uma palavra. Vamos observar a palavra apito? Olha só. Olha só. Apito. A-pi-to. O A ficou sozinho. É como o meu nome. O meu nome é Élida. Vamos separar o meu nome? É-li-da. O E ficou sozinho. Ilha. Ilha. Vamos ver? Ilha. Ilha. Uva. U-va. Óculos. Ó-cu-los. Entendeu? Às vezes, a vogal será uma sílaba da palavra. Por isso que apontador, a letrinha A é a primeira sílaba da palavra. Como em apito e em arara. Entendeu? Certinho. Muito bem. Olha só. Observa os nomes que a prova ia escrever. Marcele, sorvete, tapete, patinete. Pró, por que a senhora pintou essas sílabas de vermelho? Daqui a pouquinho você vai entender. Agora, olha só. Marcele, sorvete, tapete. Patinete. A próxima, a senhora repetiu as mesmas palavras e pintou a sílaba errada? Não, meus amores. Agora, nós vamos entender o som de duas vogais. A vogal é e a vogal i. Lembra que eu falei no instante que a vogal a, ela fica do mesmo jeitinho junto das outras consoantes? Isso. As vogais, às vezes, ela apresenta um som diferente na sílaba. Aqui, a letrinha é, tem dois sons. Na primeira palavra, no primeiro quadro de palavras, nós ouvimos a letrinha é. Quando você vai escrever, você tem certeza qual é a vogal que vai ali. Você vai lá e escreve com a letrinha é. Agora, a Pró vai ler chamando a sílaba que está pintada. Olha só. Marcele, sorvete, tapete, patinete. Teve o mesmo som das outras que a Pró destacou? Não. Então, o somzinho da letrinha é no primeiro quadro foi um som mais forte. No segundo quadro, o som da letrinha é foi mais fraco, parecendo a letra é. Isso, entendeu? Então, as palavras que são escritas com a letrinha é no final, que não tem o tracinho, que é o acento agudo, como do nome da Pró, Élida. Tem aquele tracinho lá em cima, que é o acento. Você não vai falar com muita força. Assim. Marcele. Ó, no meio, no set. Ué, foi forte. Bem forte. Agora, olha lá. Marcele. Não parece que a letrinha é I? Então, aqui onde a Pró destacou o primeiro, a letrinha é tem um som forte. E aqui tem um som mais fraco. Ó. Percebeu essa diferença? Então, vamos continuar. Quando a letrinha C, ela está perto, assim, antes de E e de I, ela tem um som de S. E quando a letrinha C está antes de A, O e U, ela tem o som da letrinha K. Presta atenção. A Pró separou? Isso aqui. Do mesmo jeito que a letrinha E muda no início, lá na sílaba do meio e no final, a letrinha E vai mudar o som de algumas letras. Principalmente da letrinha C. Presta atenção. Nós temos casa, caverna, abacaxi, cocada, covarde, coisa, cuidado, curiosa, cupido. O som da letra C, junto dessas três vogais, lembra o som da letra K. A letra C, antes de E e da letrinha I, fica com outro som. Olha só. Presta atenção. Cêbola, acerola, conserto, cisne, cimento, vacina, cenoura, cinza e cinto. Cenário, cena, certo? Então, como a letrinha E e I muda o som da letrinha C, a gente precisa aprender essas regrinhas para quando nós formos escrever, escrever tudo bonitinho. Combinado? Quando você for falar uma palavra e você achar que começa com C, aí você volta, lembra da regrinha e faz de novo, ok? Agora, olha só essa lista de palavras que a Pró colocou. Abacate, alicate, elefante. rinoceronte. A Pró separou a letrinha E em azul, certo? Ainda agora, a Pró falou que a letrinha E vai ter o som forte e o som fraco. Aqui onde a Pró destacou, a letrinha E está com o som forte ou está com o som fraco? Ó, abacate, alicate, elefante, rinoceronte. Parece som de letrinha E, parece som de letrinha E, de hélida, de marcele, de sorvete. Não, né? O som está mais fraquinho. Agora, observa aqui. Aqui nessas palavras, o som da letra E está forte ou está fraco? Forte, Pró, isso mesmo. Todas as vezes que você for escrever uma palavrinha que o final dela for um som de I fraco, Diferente de jabuti, ó, jabuti, caqui, abacaxi, siri, esqueci. Olha só, todas as vezes que você ouve o som do I dessa forma, vai ser escrito mesmo com a letrinha I. Mas como no caso dessas outras palavras, que a Pró marcou a letrinha E, de azul, que tem som fraco de E, tem um som parecido com o do I, vai ser com a letrinha E que você vai escrever. Toda vez que a palavra terminar com I fraco, você vai escrever com a letra E. Abacate, alicate, elefante, rinoceronte, sorvete, cotonete, marionete, ok? E todas as vezes que o som de I for forte, você vai escrever com a letrinha mesmo. Com a letrinha I. Olha só, vamos praticar. Nós temos em casa, com E ou com I, alimentos frescos. Tomate, espinafre, abacate e alface. Vamos ver qual deles é escrito com E e qual deles é escrito com I. Tomate, espinafre, carne, abacate e alface. Foi algum escrito com a letrinha I? Não, 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 não. Com a letrinha I tem que ser um som forte. Alimentos da geladeira. Sorvete, iogurte, leite, carne de siri. Vamos ver? Sorvete, iogurte, leite e siri. Claro que você não vai pedir um sorveteiro, né? Mas a Pró tá mostrando que era com a letra E. Ó, sorvete, iogurte, leite, siri. Olha a diferença na terminação das palavras. I forte, escreve com letrinha I. I fraco, escreve com a letrinha E. Quais são os alimentos que possuímos na dispensa? Olha só. Azeite, espaguete, vinagre, chocolate, suco de abacaxi e maionese. E produtos de limpeza, vamos ver? Amaciante, detergente, desinfetante, alvejante e balde. Aí eu acho que você não esquece mais, não. O som de I fraco, escrevemos a palavra com a letrinha E. E com o som de I forte, nós escrevemos com a letrinha I. Então, hoje nós aprendemos que a letrinha A não muda de som. Que a letrinha E pode ter som forte ou som fraco. E que a letrinha I sempre vai ter um som forte no final da palavra. Ok? Então, meus amores, se vocês prestarem atenção nas dicas das profs, vocês vão conseguir escrever e falar com muito mais chances de acertar. Quando nós falamos, se nós não falarmos muito apressado, nós conseguimos entender a palavrinha e nós podemos escrever todas elas bem certinho. Lembrem das dicas de separar as sílabas usando os dedos no peixinho e lembrar do som da vogal quando terminar a palavra, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula.